NOVA NECLIFY WAKE UP Sim, era alta demais. Aos 4 ou 5 anos de idade, a alavanca do fliperama de chevios ficava longe demais das minhas mãos. Mas eu consegui, algumas vezes. Eu consegui alcançá-la. Foi inesquecível. Um jogo de nave onde a tela se movia. Em Vanguard, no Atari 2600, a tela também se movia. Dessa vez, não só no fliperama. Lá em casa, também. E ainda por cima, não só na vertical. A horizontal também, sim. Você ainda atirava nas 4 direções. O jogo era mais colorido que o usual. Ainda tinha um power-up ao som de... Zivios, que eu chamo de chevios, não tem jeito. E Vanguard, eram mais do que jogos de nave. Eram aventuras. Mas como você sabe, o tempo não para. Mesmo com o label trocado, a aventura precisa... Continuar. Aumente. Porque o que poderia ser ainda melhor, ainda naquela década. Como uma pintura, diante dos meus olhos, um console de videogame, chamado Mega Drive, permitiu que pessoas jogassem, em 1989, um jogo de nave como este. Neste momento, você se pergunta, o que a TecnoSoft tem, que as outras não têm? Este é o mágico momento, em que chevios e Vanguard, ficaram para trás. Quando o compositor faz esse tipo de arranjo no baixo, na virada, você sabe que ele está adorando compor esta música. Estamos em busca de bases ao solo, para destruir. Com 20 mil pontos, ganhamos uma vida. Eventuais cápsulas azuis, trazem armas extras e... O famoso ajudante. Sua nave atira no ar e atira no solo, ao mesmo tempo. Sua nave não para de voar. Por isso que seu dedo no direcional, também, não para. O objetivo, é destruir as bases maiores, que estão no solo. As bases do Império do Mal. Simples assim. Só que, você precisa, procurá-las. Sem esbarrar. No Paralax. O Paralax aqui, olha ele aí. É seu amigo. Mas cuidado, para não esbarrar nele, hein. O som dos tiros, não para, é um jogo de nave. É tradição. Você não deve parar de atirar. O som do tiro, é parte, da musicalidade, de um jogo de nave. Mas se a música tornar-se anormalmente bela, você até para um pouco. Só para escutar. Black. E é neste momento, quando a música torna-se parte da experiência. Quando ela é quem diz ao jogador, você está neste lugar, nesta aventura. Aí sim, você está em Thunder Force 2. Sim, você está em Thunder, Thunder Force 2. Mas alguém não lhe quer aqui. O Império. A colisão ajuda bastante. Vou para cima. O tiro já encosta na minha asa. Já posso ouvir a R2 gritando. No movimento rápido, retorno. Mais um passo. Mais um passo. Adeus, R2. Cada vida é preciosa. Pelo menos você já sabe que o Hitbox faz sua parte. A TecnoSoft deixa tudo nas suas mãos. Os acertos são seus. Os erros também. As bases do Império. Essas sim, serão minhas. Estas bolas girando ao meu redor são inimigas. São uma espécie de parasitas. Elas barram meus tiros. Você vai ver como isso é problema. Mais tarde. Em outros planetas. Porque por ora, precisamos destruir esta segunda base do Império. Destruímos a primeira logo no início. Logo nos primeiros movimentos. E agora a segunda. E como está seu inglês? Bom, o que importa é que ficamos invencíveis por alguns segundos apenas. Vou aproveitar isso para trocar de área. E agora você entende. Estamos em busca da terceira base a ser destruída. Cuidado com os limites. Wideshot é uma das melhores. Venha. Todas as armas. E são várias. Atiram no solo também, como já mencionei. Exceto por uma. A melhor. Mas nada melhor do que este trecho desta música. Mesmo perdendo uma vida boba. Ao som desta música. Que realmente me coloca numa específica tarde de sábado de 1990. De acordo com os meus escritos. Você se pergunta. Quem precisa de máquina do tempo. Quando temos os consoles 16-bit. Isso aqui, meu amigo. Às vezes era até melhor do que Flipperama. Afinal, era na sua casa. Você tinha ficha ilimitada. Mas não podia continuar ilimitado, não. As regras continuavam valendo. Terceira base destruída. Rios, florestas e tecnologia misturadas lá embaixo. E aqui em cima, limites. Que podiam ser abertos com um tiro seu. Sua nave sente o cheiro da última base. Ela deve estar aqui. Procure. Ali está. Aguardemos os parasitas nos deixarem. É bom que a música lupa mais uma vez. Sinta o cheiro de despedida. É o fim. Da primeira fase. Porque agora. É que Thunder Force 2. Começa. Aparentemente. E pelo que diz no manual. Estamos invadindo uma espécie de porto. Do império. Temos armas específicas. Para as fases de vista lateral. Sua nave tem pressa. Nesta invasão. Não é sábio. Ficar muito tempo. Por aqui. Exceto pela música. Waveshot. Acho que era. Waveshot. É forte. Mas a Mega. Nome apropriado por sinal. Tem sido melhor. Então começa a apertar. E o jogador. Perde o controle. Abra caminho. Sai de blaster. Sai de blaster. Que ela atire para cima e para baixo. Isso. Você sente que estava precisando. Acende uma ajudinha. Da colisão. Vida extra. Lembre-se. Toda vida é preciosa. Em Thunder Force 2. Mais do que nunca. Você descobrirá. Por quê? Ajudante. Ajudante. Vai. Go. O ajudante, como de costume, limpa os tiros menores. Que não inclui, claro, o laser deste mini-chefe. A melodia da música clama pela sua concentração. Aproveite a estrela. Ela dura menos tempo do que a versão italiana. E acredite, você precisa de ajuda. Falando nela. Go. Nossa nave está com dois ajudantes agora. Isso é ótimo. E pode melhorar. Se a gente pegar o roll, os ajudantes ficam mais rápidos. Mas cuidado para não morrer. No. Isso. A 60 FPS por RGB. É lindo. N. É a arma nova. É a arma mais complicada. Nova. De usar. Você que joga Thunder Force 2. Sabe do que estou falando. Alarme do chefe. Vida extra. Toda vida. É preciosa. Vai. Ou não. Melhor não arriscar. Mas acho que dá. Estica a mão. Vai. Isso. Ou não. Uma cilada. Que eu mesmo causei. Aí você sabe como é. Chegar no chefe. Sem nenhum power up. Sem nenhum ajudante. Fala a verdade. É a história. De nossas vidas. Em jogos de nave. Negócio agora. É torcer para não ter uma segunda fase. E não dar vacilo no laser. O tiro padrão. É eficiente. Mas é fraco. O combate começa a levar tempo demais. E sim. Temos uma segunda fase. Com aquele tradicional ataque de chefe de jogo de nave. Aquele. Que ele se joga. Fique de olho. No olho do chefe. Atire e desvie. Repita. Que ele irá sucumbir. Quando começou a pilotar sua nave. O sol. Estava lá fora. Mas a noite. Cairá. Daqui de cima. Observamos. Uma cidade. Lá embaixo. Luzes. Cores. Construções. Até mesmo. O império. Começou a parasitar. Também. Esta cidade. Canhões. Foram instalados. Nos topos. Dos prédios. A música. Sinaliza. Uma sombria. Emoção. Presente. Neste lugar. Perde-se uma nave. Mas encontramos. A primeira base. Go. Nesta segunda fase. Vista por cima. Não existem mais aqueles portões. Que separavam as bases do império. Na primeira fase. Parece que aqui. Precisamos. Seguir. As estradas. Lá embaixo. A arquitetura. Desta cidade. É a chave. Com 220 mil pontos. Uma vida. Como pode ver. Preciosíssima. As estradas. Parecem levar. A um. Sim. Observem. A beleza tecnológica. Dos padrões. Uma beleza. Que só existe. Nos videogames. Fruto. Da necessidade. De economizar. Memória. É como se os bits. Tivessem. Pincéis. Destruir primeiro os canhões que estão em volta do centro. É importante. Para você ter um lado. Para se aproximar. Com segurança. Continue procurando. De preferência com o tiro teleguiado. Um dos melhores tiros teleguiados. De jogos de nave. Seu único revés. É não atingir. Alvos no chão. Mas para tudo que voa. Hunt. Centro da base. Mais uma. Alguns prédios atingem as alturas. Cuidado com eles. E de repente você se perdeu. Sim. Você está procurando. Um sutil. Elegante. Labirinto. Está aqui presente. Cuidado com os prédios mais altos. Já falei. Eu te disse. Não. Não tem setinha. Não. Não tem mapinha. Procure. Voe. Retorne. A estaca. Zero. Às vezes. Era disso. Que você precisava. De uma lição. De um. Continue. Esta é a hora. De não se intimidar. Esta é a hora. De agradecer. Que tinha. Continue. E não se martirizar por dentro. Porque não continua do mesmo lugar. Porque volta tudo. Porque tende. Destruir tudo de novo. Talvez. Seja você. Que não saiba. Passar por aqui. Às vezes. A solução. É mais simples. Do que parece. Às vezes. A arma correta. Para passar por aqui. É a mais simples. Não complique. De novo na estaca zero. Só falta. Uma base. Finalmente. Esta. Um perigoso. Power up. A ganância. Le tira. Uma vida. Reagrupar. E vir. Certeiro. Lembra das estradas. Que você via lá de cima. Acredito que agora. Estamos. Numa delas. O que você acha? Nova. Use. Sua imaginação. Pai do blaster. Epa. A velocidade aumenta. Um misto. De render ranger. R2. Do super famicom. Com sei lá. Aeroblaster. Do PC Engine. Você não suporta. Essa velocidade. Você torce. Para que o jogo. Desacelere. Isso. Aeroblash. O cenário se fecha. Atrás de mim. Weren't cut. Um mini chefe. O medo de perder essa vida. Toma conta de mim. Começo a usar então. Senhores. A técnica. Do pause. Sim. Está tudo bem. Com seu reprodutor. De vídeo. E isso era apenas eu. Garantindo. Não perder vida. Nesse mini chefe. Opa. Arma telegueada. Ela é perfeita aqui. Que não tem alvo no chão. Ela é forte. E ainda assim. Telegueada. O piloto que é fraco. Estamos na última vida. Sai de baixo. Digo. Sai de blaster. Porque o cerco. Vai fechar. Assim. Na minha frente. Quer dizer. Já fechou. Será que dá? Será que dava? Nunca. Saberemos. Porque meu reflexo me levou pra trás. Assim bem pra trás. Pro início da fase. E como você viu. O negócio. Fecha o cerco mesmo. E pior ainda mais. Que eu só consegui. Chegar até aqui. Assim. Com o pause. Mesmo assim morrendo. É. E o único jeito. Foi aproveitando a invencibilidade temporária. O tempo todo. E com a ajuda decisiva. Do pause. Conseguimos. Chegar. No chefe. Agora. Sem nenhuma arma. Só com a arma básica. Pelo menos. Com as vidinhas. Veja você mesmo. A pedreira. Quatro vidas. Três vidas. Aproveita a invencibilidade. Isso. Sai. Vive um pouquinho. Agora aproveita a invencibilidade. Duas vidas. Sai. Tenta sobreviver um pouquinho. Desce. Tudo bem? Aproveita. Sim. Senhores. Quinta fase. Estamos. Nas profundezas. De algum planeta. Pela música. Alguma coisa. Já conectada. Ao império. A gente só imagina. A gente sente. A gente percebe. O perigo. Você morre. Ao tocar nas bordas. Claro. A sua nave. Não desacelera. É sempre. Nesta velocidade. O seu polegar. Vai ao extremo. No direcional. Você pensa consigo mesmo. Ainda bem. Que minha nave. Está sendo controlada. Pelo direcional. Do joystick original. Do Mega Drive. Do Sega Genesis. Você estranha. A ausência de inimigos. Nesta fase. Você encontra. Esta barreira. Destrutível. Você fica com medo. Com medo de perder a diagonal. Medo este. Que fez sentido. A música. Vem em contornos perturbadores. Nenhuma base. Até agora. Só este caminho apertado. Finalmente. A base. Foi até fácil. Você percebe que o desafio aqui. Reside mesmo. Em. Encontrar o caminho. Encontrar o caminho? Sim. Oh não. Aqueles escudos. Indesejados. Melhor hora. Impossível. Assim. Melhor hora. Para o império. Observe. Como eles vão. Legitimamente. Dificultar. A abertura do caminho. Esta é sua última vida. E em Thunder Force 2. Cada vida. Você sabe. Agora. Isso. Outra base. Wide shot. Light is up. Vim para as defesas. Com calma. Um por um. O cenário é apertado. Uma arma ali perigosa. Cuidado. Está perto. Ok. Próxima base. Vamos em busca dela. Se eu fizer 120 mil pontos. Ganham a vida. Quem sabe. Poupar um continue. Aqui. Seria. Excepcional. Para tentarmos. Ver algo mais. Faltam poucos pontos. Para a vida extra. Mas. Temos poucos inimigos. Nesta fase. E ainda estamos explorando. Para descobrir o caminho. Não é por aqui. Sai. Cuidado. Opa. Mais uma barreira. Achamos o caminho. Mas. Calma. Seu Mega Drive. Continua. Funcionando. E claro. Se eu continue. É bem mais eficiente. Você já é um piloto. Que sabe o caminho. Das pedras. Das bases. Das pedras. Oi. Ok. Parece que agora existem dois caminhos. Vamos aqui por cima primeiro. Sem saída. Sai daí. É o outro. Muito apertado. Muito apertado. Calma. Isso. Você não pode ir de vez. Porque você não sabe o que vem por aí. E você está percebendo que é tudo irregular. As bordas são irregulares. Realmente muito mais difícil. Do que em viagem fantástica. Lembra? Para controlar a nave. Seu polegar esquerdo vai ao limite. Veja. Mas há um limite. Para seus reflexos. E ele chegou. Aproveita a invencibilidade. Segue. Base. Seria a última. Acho que não. É a terceira. Vamos lá. Com calma. Aproveita o ajudante. Rapidinho. Isso. Possivelmente agora. É a última base. Vamos ver. Lá embaixo. Esquerda. Opa. Aqui parece que vai. Vamos eliminar. Logo aqui à direita. Hum. Parece que vai também. Continua indo. Barreira. Veja de barreira. Pelo que aprendemos até agora. Só pode ser por ali. Os parasitas vieram. Boa assim mesmo. Consigo passar. Mais uma. Tem mais uma. O que? Tem mais outra. Só pode ser por cima. Vai. Ué. Mas estava fechado. Deixa para lá. Porque com a invencibilidade. Chego na base. Foi de qualquer maneira. Mas estamos aí. Surgiu um inimigo voador. O espaço apertado. Morri. Aproveita a invencibilidade. A base está toda protegida. Por pedras. Mas deu. Mas deu. Senhores. De acordo com os escritos. Estamos agora. Dentro de uma estrutura de... Bom. Não importa. Dentro de uma estrutura do império. A música mais uma vez. Tenta dizer a você. Não venha. Este lugar não é para você. Você quer continuar mesmo? Então passe pela porta. Sozinho. Mas eu. Eric. Não estou sozinho. Tenho vocês. Amigos do Cosmic Effect. E humildemente. Convido você. A ser. Pátrio do Cosmic Effect. Pelo menos. Experimente. Abrir a página. Observar. As recompensas. Sendo que a principal delas. É que o Cosmic Effect. Continue. Com a qualidade. Que você. Jogador brasileiro. Merece assistir. Junte-se a nós. E traga o Continuo Infinito. Ao Cosmic Effect. Porque em Thunder Force 2. Não temos. Continuo Infinito. Mas passamos pela porta. Mesmo assim. Venha comigo. Porque pegamos o tiro telegueado. Ajudante. Gol. Porta abrindo e fechando. Com o tiro telegue vindo de baixo. Sucumbi. Aproveita a imensibilidade. Mais uma porta. Calma. Alarme. Seria o chefe. Mini chefe. Tranquilo até o momento. Mas se não destruí-lo. Você sabe. O cenário anda. As coisas vêm. Ainda bem que ele foge. Ufa. Ufa de novo. Agora senhores. Vocês viram isso no começo. Agora. Trago-lhes o contexto. É quase como se o jogo te desse um bando de arma. Pois prevê a sua decepção em perder tudo. Em seguida. Mais uma vez. Uma espécie de bullying. 2D. 16-bit. 4ª geração. Versão Sprite. Pois é. E então. Você tomou um susto. Que não esperava. Todo susto você não espera. Mas tudo bem. Olhe para o canto esquerdo inferior da tela. Imagine. Nesta confusão. Esta coisa. Sai do solo. E empurra a sua nave. Ou seja. Você está lá no controle. Da situação. Sabendo para onde vai. E aí vem um negocinho. E te empurra. Um desvio no seu controle. Por alguns milissegundos. É assim que acontecem aquelas mortes. Que a gente não entende por que foi. É isso aí. Agora já essa não. Essa a gente entende direitinho. Passa. Passa logo. Vida extra. Oba. Porta. E outro susto. Viu ali? Eles subiram. Me assustou. Eu ia acertar. Eu juro. Mas o susto. Acionou um reflexo. Indesejado. Chefe. Zero vida. Hã. Aqui vai ser só para conhecer mesmo. Venha comigo. Uma lagarta. Com o cérebro exposto. Ok. Até agora. Mas não sabemos o que ele vai fazer. Então. Isso. Você já esperava. Não? Pelo menos para a gente ganhar. Esse continue. Afinal. Start. Pausa. É regra do jogo. Nada nos impede. Uma vez. Num campeonato. De Mega Drive. Na final. Era Truxton. Eu comecei a pausar. Na batalha. Com a chefe. E então. A moça da Tech Toy. Sim. Literalmente. A moça da Tech Toy. Encostou no meu ouvido. E disse. Você será. Desclassificado. Se continuar. Fazendo isso. Então eu respondi. Eu não estou fazendo nada. Este botão. É do joystick. Do controle. Do Mega Drive. Senhora. Ela então. Apenas. Se afastou. E deixou. Eu continuar. Pausando. Um mês. Depois. Essa mesma. Funcionária. Da Tech Toy. Me vendeu. Um Power Base Converter. Por um preço. Mais barato. Do que. Na loja. Isso foi. No dia 12. De outubro. De 1992. Ova. Parei de pausar. Não preciso mais falar assim. Né? Bom. Você percebeu. É que o chefe é fácil. Nem precisava de pause. Só que eu não ia arriscar. Ainda mais sem vida. E eu não sabia. É a primeira vez. Que chego aqui. Em muitos. E muitos. Anos. Uns 25 anos. Pelo jeito. Pelos meus cálculos. Pelo que está escrito. No pergaminho. Outra coisa que está escrita. No pergaminho. É que esta. É a sétima fase. De nome. Estátuas. Sim. O nome da fase é estátuas. E elas. Atiram. Hum. Construção piramidal. E base. Para você que achava que só existia pirâmide neste planeta que você vive aí. Reflita. E respire. Fundo. Aperte o ar. Esta fase. É aparentemente a maior de todas. Com paredes no ar. Localização das bases. Deu um trabalho extra maior ainda. Do que aquela fase noturna. Um super vai e vem. Com essa nave para lá e para cá. Mas enfim. Aquele tempo que você sabe bem. Depois. Atrás destas plantinhas. A última base. Eu sei que você ainda não a viu. Estou tentando destruir esta estátua aqui embaixo primeiro. O problema é que o polegar esquerdo. Já está. Já está. Já está. Você sabe. A sensação. Mas pelo menos fiquei invencível. Destruí a estátua perigosa. A base está logo ali em cima. Oh. Agora sou eu e ela. Bom, eu e ela. E essas estátuas à esquerda aí atirando. À direita não tem muito espaço. Está vendo? Um paredão está ali. Te esperando. Um pouco mais acima. Na base. Há um pouquinho mais de espaço. Está vendo? O jogo se torna um misto de paciência. E precisão. Sim. Um pouco de precisão. É bem-vinda. Em Thunder Force 2. Questão é. Como eu só tenho um pouco de precisão nos dias de hoje, pelo menos. Bem. Seu Mega precisa de mais. Senhores, esta é a última fase. Antes do último grande combate. Que me recordo ser épico. E este é o último. Continue. A música do Try Again. Parece tentar te desestabilizar. Pelo menos agora temos mais umas vidinhas. A noite. Caiu. No seu. Joystick. Enquanto você morre na frente. O cenário de fundo. É assustador. Procure você mesmo. O espaço é apertado. E ainda tem laser. O espaço é mais do que apertado. Às vezes. A sensação de não ser bem-vindo. Atinge o valor máximo. Da escala. De não ser bem-vindo. Em jogos de nave. Essa escala existe, né? É real. Isso tudo aqui. É real, né? Estamos pertos. Eu e minha nave. De aniquilarmos o império. Um ajudante. Não vou arriscar. Em que ano estamos? 4.000? 2.000? 3.020? Teria eu não sido um piloto capaz de bem representar a Federação das Galáxias e salvar o universo das garras do império? Será que algum dia eu teria sido capaz? Pela história. Pelos pergaminhos. Em 1990. Uma vez. Numa tarde. Que entrou pela noite como esta. Sim. Você já acordou no meio da noite, suado, tendo pesadelos e se perguntando qual seria o caminho? Tende a haver um caminho. São 3 da manhã. Você liga seu Mega Drive escondido de todo mundo e joga até chegar. Aquela parte que não lhe sai da cabeça. Que se tornou pesadelo. É impossível. Mas sempre há um jeito de passar sem perder vida. Tende a haver um caminho. Usando extensivamente a técnica do pause. Estamos aqui. Já rodei o resto da fase e não achei nenhum caminho alternativo. Então só pode ser por aqui. A área da colisão não deve pegar no hitbox. Lá vou eu. Morri. Mas mesmo assim, note que ali também seria uma área fechada. Seria impossível passar para a base. Só? Assim mesmo? Morrendo? Será que existe uma passagem secreta em algum lugar desta fase? Ou será que Thunder Force 2 conta com você sendo o Kamikaze? Amigos, este foi Thunder Force 2. Nenhum outro jogo de nave foi ou será. Como ele.